Boa tarde a todos, bem-vindos. Eu estou aqui com duas funções, que é a de membro do Conselho Consultivo desta Casa e por delegação da excelentíssima diretora e minha querida amiga Sara Pereira, que quis ficar comodamente sentada, mas está ali, estou a acusá-la para toda a gente ver, delegou em mim dar as boas-vindas em nome do museu. Estão dadas. A outra nacionalidade, ou melhor, a outra figura, é como editor deste livro. Eu conheci a Linda Leonardo em 2002 e nessa altura nada me fazia supor que eu iria editar um livro dela. E conhecia porque, acidentalmente, entrei num disco que tinha umas músicas minhas para letras, todas as letras desse disco eram 15, do poeta Carlos Baleia, que está ali, vou olhar para mim, e que merecia um aplauso, mas enfim, vocês sabem o que é onde fazer. Porque fazer 15 letras para um CD, só aqui o Tiago Torres da Silek poderia fazer mais, com mais embalagem e tal, mas falamos disso depois. Bom, e acontece que, à última da hora, havia vários fadistas encarregados de várias partes desse disco, que se chamou Lisboa em Vários Tons, e vendeu três edições, a primeira foi logo de 600, desapareceu num instante, e, à última hora, havia um fadista indigitado que teve que ir para a Holanda para uns contratos, e eu estava ali mais à mão, chamaram-me, e eu cantei três numerozinhos nesse. E aí, fiz parceria com a Linda, que fiquei logo a ver que cantava muito bem. Mas depois, nesse disco, estava uma música, de que ela gostou muito, e pediu ao Tiago uma letra, e o Tiago fez a letra, e hoje, essa música é conhecida por Fado Daniel, não fui eu que a batizei, foi José Manuel Osório, e o Fado é Na Boca de Toda a Gente, letra do Tiago, que está aqui à minha direita. E foi uma interpretação, também merece palmas, sim, houve ali um bom movimento. Depois, esse Fado, Na Boca de Toda a Gente, teve um êxito muito grande, agora chama-se Viral, mas não tem doença nenhuma. E a minha revelação foi, primeiro, ver que no primeiro disco que a Linda editou, que até foi editado no estrangeiro, já estavam duas, são duas, não são Linda, deixa-me ver a Linda, duas letras, duas no disquinho, três, duas. O disco tem três letras, duas letras e uma música. Duas letras e uma música dela. E eu fiquei logo bem impressionado, além de cantar muito bem, também escreve bem, e também compõe-me bem. A música, já agora, se me dás licença... Isto é livro, isto é uma tertúlia, não é? A música é do autor aqui presente, que eu lamento não cantar hoje, mas é um tema muito especial, tem violinos, tem piano, e por conseguinte, não era possível trazer-me-lo para aqui. Contudo, quero homenagear também, meu querido João Conchinhas, autor da letra do Sono dos Anjos, o último tema do meu disco. O que eu não esperava foi que ao fim destes anos todos, de 2002 até agora, a Linda me viesse propor, já que eu também profissionalmente sou e-editor, isto no fado eu sou amador, que tinha um livro com letras, todas dela, e eu, quando vi o livro, fiquei espantado pela qualidade daquelas letras, pela variedade formal daquelas letras, porque ela aborda variedíssimas métricas, e sobretudo pelo sentimento que ela conseguiu pôr na palavra escrita. Porque é fácil, às vezes, pôr sentimento na palavra cantada, porque é o canto que dá a ênfase necessária. E é diferente ler um poema só escrito e nós nem estamos a ouvi-lo, é o nosso cérebro que está a filtrar aquelas palavras. E fiquei, francamente, bem impressionado. Mas como ela também convidou para prefaciar o livro, o Tiago Torres da Silva, é ele que eu vou passar a palavra. Muito obrigado pela vossa atenção. Está ligado? Boa tarde. É uma alegria estar aqui após estes anos todos. A minha parceria com a Linda começou nesse disco que foi editado no Estrangeiro em 2006, eu acho, ou 2007. E eu, na altura, já tinha escrito muita coisa, mas talvez ainda não tivesse uma montra tão boa como foi o disco da Linda, porque eu escrevi vários, seis temas para o disco, e alguns tornaram-se mesmo muito bem-sucedidos, apesar do disco não ter sido lançado em Portugal. E, de repente, fomos todos surpreendidos com, principalmente, o Pedro Rodrigues, e muito mais que o Pedro Rodrigues, o Fado Daniel, começaram a ser cantados por todo o lado. Eu vou a qualquer casa de Fados e há alguém que canta na boca de toda a gente. Vou ao YouTube e há centenas de pessoas a cantarem na boca de toda a gente, homens, mulheres, mais velhos, mais novos. E isso, eu acho que diz bem da força deste disco que vamos falar daqui a bocado, que, não sendo lançado, teve essa força de penetrar no mundo fadista. Quando a Linda agora, já há uns meses, começou a enviar uns poemas no intuito de eu profissiar o livro, eu não quis ler, relutei muito. Porque eu tenho uma admiração tão grande pela fadista, Linda Leonardo, que tive medo que a poeta não estivesse à altura e que eu me fosse desiludir. E, então, não queria ler. E a Linda insistia e eu não quer. Não dizia não quer. Dizia que sim, que lia, mas não. Fazia deixando para depois. Até que um dia pensei, não, eu vou ter mesmo que enfrentar o assunto. E comecei a ler e fiquei muitíssimo surpreendido porque a escrita da Linda tem tudo o que o canto da Linda tem. É limpa, é escorreita, não teme abismos, mas também não teme o aconchego de um abraço. É verdadeira, muito genuína. E tem uma coisa que, hoje em dia, há muito pouca gente a fazer, que é o domínio da métrica, o domínio da forma, que vê-se que é de uma pessoa que tem uma intimidade grande com as palavras de fado. Eu, uma vez, há muitos anos, também escrevi um tema para o Marco Rodrigues, que dizia, que chama-se a Rima Mais Bonita, e dizia qualquer coisa como Depois vem a saudade e eu regresso às quadras que não tinha terminado. São versos, meu amor, quando eu os começo, mas assim que eles acabo, já são fado. Os poemas da Linda são todos assim, já são fado. Logo, assim que uma pessoa os começa a ler, já sabe que são fado. E eu espero que eles, e que hoje estejamos aqui a lançar não só um disco, como a primeira pedra do próximo disco da Linda, porque estes poemas têm a qualidade necessária para ganharem a companhia de guitarras, de violas, e principalmente para ganharem a companhia da voz da Linda. Eu espero, francamente, que muitos destes poemas os venhamos a ouvir daqui a muito pouco tempo, gravados pela Linda. E sempre estou muito grato àquele disco que aconteceu há tantos anos, e estou muito grato que agora tenha sido possível trazê-lo ao nosso país. Era um crime aquele disco não existir aqui, porque o disco é extraordinário. E convido-vos todos que não conhecem, irem a correr à loja do museu, porque o disco é mesmo muito extraordinário. Não são as letras, é a mesma linda. Que é muito linda. Muito obrigado. Obrigada. Olha, não se esqueçam também de comprar o livro. E agora... Podes dizer que está ali à venda na... Está à venda na loja. Sim, está à venda aqui na loja, como está também o disco. Preço módico, portanto... Olha, é melhor seres tu a dizer isso. É que agora eu gostava de dar a palavra à rainha da festa, que é a autora, poetisa, fadista, Linda Leonardo. Eu não tenho, naturalmente, muita coisa para dizer, porque, digamos, tenho mais para cantar e para escrever, ou para vocês poderem ler o que eu escrevi. Mas queria agradecer a todos, de coração, a vossa presença. Queria agradecer os meus queridos, Daniel Gouveia, o Tiago Torres da Silva, o Carlos Baleia, o João Conchinhas, que foram as pessoas que, de facto, contribuíram para aquele disco maravilhoso que, decorridos 10, 11 anos, está perfeitamente atual. E era uma pena não se deixar, não se fazer uma homenagem, como deve ser àquele disco. Por tudo, pelo trabalho que teve o produtor, Marino Freitas, os músicos, que lá tocaram comigo, eu sei que, para ele, como para mim, se calhar igual, havia um engulho muito grande por este disco não ter sido divulgado cá no nosso país. E, finalmente, fez-se justiça e eu estou muito feliz por isso. O meu livro. O meu livro é composto exatamente de tudo o que os meus dois queridos amigos disseram. É um livro muito autobiográfico, tirando meia dúzia de coisas que lá estão, que eu escrevi para alguém cantar. E tenho aqui presente já uma pessoa que gravou, Tony Proença, já gravou um tema de lá. A Maria Emília, também, no seu disco que há de sair, também tem lá dois temas. tirando esses poemas, letras, essas letras, no fundo. É muito autobiográfico, é composto do meu percurso, a minha paixão pelo fado, a minha, de certa forma, revolta por toda esta surdez que emerge, muitas vezes, no nosso país. E, então, é um livro, de facto, muito autobiográfico. Não é caro, custa 10 euros. Quem quiser adquirir, a seguir ao espetáculo, eu irei para a loja e poderei assinar a quem quiser. Queria também agradecer, e na sequência ainda do livro, queria agradecer também a presença do meu querido Ricardo Maria Louro, que eu ouvi declamar e fiquei completamente fascinada. E achei que, não tendo eu tempo para, nem tempo, nem nada preparado para cantar um ou dois temas do livro, que seria muito bonito podermos ouvir o Ricardo Maria Louro declamar duas coisinhas para fecharmos este momento da apresentação do livro. Mas, antes ainda, antes ainda, quero agradecer, poderia agradecer no fim, mas vou agradecer já. Quero agradecer toda, toda, toda a prestabilidade, toda a hospitalidade do Museu do Fado, que se prontificou a ceder-nos o espaço, a preparar tudo isto, para que seja, para que vá ser um espetáculo bonito e que vai, com certeza, ficar na história. Na pessoa da doutora Sara Pereira, muito obrigada, como também a todos os elementos do seu staff. Muito obrigada de coração, que eu é que agradeço. E agora, passava então a dar lugar... O meu encontro com a Linda foi como era antigamente, nas casas do Fado. Ouvi-la cantar, apresentou-me um livro e eu fiquei, de facto, como já foi dito na mesa, completamente apaixonado pela envolvência das palavras. Então, acho muito especial o poema que está na contracapa deste livro. Chama-se Catarse. Eu sou a que ninguém vê, negra noite sem luar. Sou livro que não se lê, poema por acabar. Sou violino calado, sou a pauta envelhecida, o verso triste de um Fado, uma guitarra esquecida. Sou a lanterna apagada que outrora iluminou, aquela casa encantada onde o Fado já morou. Sou como a rua deserta onde não passa ninguém. Sou relógio de hora incerta das horas que a vida tem. Mas ainda hei de ser estrela, a brilhar no firmamento. Ser a chama de uma vela dançando ao sabor do vento. A melodia mais bela na catarse do momento. E o meu Fado há de andar na boca de toda a gente e não poderão calar todo aquele que o sente. ainda que eu já cá não ande para o poder ouvir cantado o meu nome há de ser grande como grande o meu Fado. E acho muito especial o sonho desejado. Vejo muito o retrato neste de Flor Bela Espanca. ou melhor vejo o que há de Flor Bela Espanca na nossa amiga que é de facto muito profundo muito intenso a maneira como ela nos arrola para as imagens que a fizeram escrever isto. Sonho desejado. E o poema é para um amor ausente. Já chegou a primavera tão florida Voltaram as andorinhas aos beirais O meu amor lhes dissera na partida que sente saudades minhas por demais Colhi rosas em botão avermelhado para meu cabelo enfeitar só para ti Espalhei folhas pelo chão tão perfumado para sobre elas me deitar ao ver-te aqui Ai meu amor há de chegar tenho certeza com perfumes de jasmim bem querer sete conchinhas do mar uma beleza sete estrelas para mim para me oferecer Virá pela madrugada sem demora ao cantar do roxinol encantador As pétalas perfumadas nessa hora serão o doce lençol do nosso amor Meu amor veio-me abraçar naquele dia na brancura do seu véu luz de quimera Meu amor veio para me amar minha alegria e depois voltou ao céu onde me espera Aplausos Aplausos E neste caso compositores que fazem parte do meu disco Tenho aqui já falei no Daniel Gouveia o meu querido Tiago Torres da Silva o Carlos Baleia e o meu querido Humberto Souto Maior que escreveu uma coisa tão linda que é o Tempo de Gaivotas que vocês vão ter a oportunidade de ouvir para eles que fizeram com que o meu disco saísse o que é Aplausos Então também deixo um agradecimento para a equipa que está a fazer o som e que irá fazer durante a parte musical e também para o Rui Piloto que está aqui a fazer um videoclip Olá Rui Então até breve